Oi pessoal, hoje vamos ver como lançar os painéis de carga dentro do CINGENI. Eles são elementos especiais que ajudam bastante no lançamento de cargas de vento e cargas de cobertura. E agora a gente precisa lançar os painéis de carga. Para isso eu vou tirar, ou melhor, eu vou ocultar alguns elementos. Vou deixar aparecer só a triliça e as teças. E com isso aqui, também eu vou ocultar as informações aqui de articulações e conexões. Então, qual a função do painel de carga? Transferir uma carga por área para as vigas. Então, eu vou vir aqui em painel de carga, bordo os painéis para as vigas. Eu não vou editar os valores agora. Vamos ver aqui. Vamos lançar e depois editar isso de forma mais visual. Vou clicar aqui, vou tirar esse snap point para reduzir a quantidade. Aqui também. E aqui. Vamos dar um ask. Mais um ask. Então, eu vou clicar nele. Se eu clicar aqui em gerar a malha novamente, ele mostra para mim as áreas de influência. Ou basta eu dar uma rotacionada. E na verdade, eu quero realmente que ocorra uma rotação. Eu quero que ele distribua as cargas da cobertura para cima das teças. Então, a gente pode ver aqui as áreas de influência. Essa daqui é a área de influência dessa teça. Ela está, essa cor meio verde, indicando que ele reconheceu. E está jogando o carregamento para lá. Aqui a mesma coisa. Está jogando para cá. E aqui ele está jogando para a teça que está aqui nesse cantinho. Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, ou você pode espelhar o painel. Mas, vamos lançar novamente. Então, clica aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Está apontando nessa direção. Vou clicar no painel. E rotacionar. Pronto. Já está lançando o carregamento da forma que eu desejo. Então, eu vou trazer novamente os elementos. E se eu renderizar agora. Vocês vão ver o painel aqui aparecendo para a gente. Então, ele tem a função de fazer o papel do fechamento da cobertura. E aqui, a gente basicamente já fechou a questão da modelagem. Agora, depende muito. Inserir novas informações depende muito da forma que a gente quer lançar mais informações nesse modelo. Nesse modelo, eu vou lançar a carga de vento de uma forma bem precisa. E eu quero utilizar os painéis para fazer esse lançamento do vento. Vocês vão entender isso um pouco melhor lá na frente, quando eu estiver manipulando as cargas de vento. Mas, a forma que eu vou fazer, você vai conseguir fazer... Você vai conseguir lançar o vento de uma forma, como eu disse, bem precisa. Mas, não é obrigação fazer isso. Você pode lançar a carga de vento de outras formas. Pode lançar diretamente nas barras. Você vai decidir a melhor forma, a melhor consideração de lançamento de carga de vento para você. Aqui, eu vou fazer dessa forma, pois eu acho que fica bem visual e bem preciso os meus resultados. Mas, como eu disse, não é uma obrigação. Então, na verdade, eu vou simular o restante dos fechamentos. Eu vou fazer isso com mais painéis. Então, eu vou lançar aqui painel. Vou tirar a renderização, só para ficar mais fácil visualizar. Então, daqui, até lá em cima. Vou até a outra ponta. A simbologia do painel está aqui. Vamos fazer aquilo lá. É só jogar para um lado, depois jogar para o outro. Então, você percebe que ele está distribuindo exatamente em cima dos pilares. Esse painel eu posso pegar, copiar. Vou jogar aqui do outro lado. Se quiser ver aqui, eu faço o mesmo procedimento, tá? Vai e volta. E agora, eu vou jogar uns painéis aqui na frente também. Então, eu vou pegar o painel. Só que aqui eu vou fazer uma divisão um pouco diferente, tá? Vou jogar até aqui. Eu vou facilitar a vida do CIE. Então, aqui eu só tenho, basicamente, os dois pilares, né? Novamente, como eu disse, se quiser ver, rotaciona. Eu vou jogar agora na trilissa. E nesse caso aqui, a gente tem que decidir como é que vai ser a distribuição dessas cargas. Eu vou considerar que a distribuição ou que a vedação está apoiada apenas nos banzos, tá? Então, eu vou dizer... Vou rotacionar aqui. Se eu rotacionar assim, você vai perceber que ele vai jogar para as montantes. Se eu rotacionar no sentido Y, ele não me mostra nada. Pois, ele não tem como considerar essa distribuição automaticamente, mas a gente consegue dizer para ele, ou dar um valor para ele, para que ele reconheça essa angulação. Então, eu vou vir aqui, vou digitar 15, que é os 15 graus da cobertura. E vocês vão ver que ele vai começar já a lançar essa área de influência para o bando superior. E essa aqui para o bando inferior, tá? Então, você tem como manipular também essa distribuição dos painéis de carga. Vou copiar esse e jogar lá para trás. Clicando. Mesma distribuição, né? E agora eu vou distribuir aqui. E aqui eu vou utilizar... Novamente, eu vou fazer uma divisão, facilitar a vida do C aqui, para que eu obtenha a distribuição da forma que eu quero. Eu quero só que esse carregamento vá para os pilares. E aqui embaixo, a mesma coisa. E temos aí já a distribuição. Fechei toda a estrutura com painéis. E agora eu posso lançar o carregamento ao redor desses painéis. E ele vai distribuir isso automaticamente para os pilares, para as vigas que estão definidas. É importante a gente pegar esse painel e definir uma camada para ele. Então, vamos pegar aqui uma informação que é comum a todos, que é, por exemplo, essa daqui. Vamos clicar. Clicar em novo. Eu vou chamar de painel. Então, todos eles estão dentro de uma mesma leia. E agora fica fácil eu simplesmente pegar e ocultar. Mas a gente ainda tem mais uma consideração para os painéis. Mas isso ficará para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.